Oi galera, hoje falaríamos sobre a figura de Che Guevara, desmistificando a ideia construída pela vez de que ele era um psicopata, um anírico com personalidade messiânica. Tampouco vamos dizer que ele seja um mito, um Deus, como alguns da extrema esquerda dizem e chegam a encontrar pessoas que santificam ele. Em primeiro lugar, quem compra as camisas, os produtos com o seu rosto, não imagine que o mesmo ele lutou contra o capitalismo, ele defendia a extinção do capitalismo imperialista, sendo que o mesmo se utilizou da sua foto, uma foto tirada com corda, aquela foto clássica dele, Barbudo, de Boida, foi reproduzida como uma figura de propaganda, inclusive do regime cubano, e sustenta até hoje na figura dele. Mas ninguém fala contundentemente, não explica que existem teorias que dão conta que a KGB, a gente secreta soviética e a CIA teria mandado matar ele por considerá-lo um inimigo incomum. E nessa história, Fidel Castro saberia que ele ia morrer e ficou calado tudo em nome da governabilidade. E vocês veem que em nome da governabilidade, um político faz qualquer coisa até assassinar pessoas. E outra coisa, não veiam os coxinhos da vida falar que Che Guevara foi um episcopado, um maníquo, messiânico, que não foi. Foi um ser humano que, como muitos da década de 60, acreditou que a única solução do mundo seria a luta armada. Diferente de hoje, que vemos que a luta de classe seria algo mais elevado, que, por fim, foi um homem, comitido através da diplomacia, um diálogo, no campo das ideias, até pelo fato de que toda ideologia para sobreviver tem que adaptar às mudanças do mundo. e, portanto, um Marxismo não é diferente. Por fim, Che Guevara foi um homem que teve os seus erros, principalmente por deixar o seu idealismo, O idealismo, superar a sua razão em certos momentos, topou, contudo, não foi demônio. Que a editora Abil diz apenas o homem que estava inserido no seu tempo. E, do mais, tem uma boa...